Latina, criança, menina, senhora a caminhar Surgia sua força, crescia, sua gana de lutar Mulher de todo dia, não cansa de buscar Um sonho, uma alegria, vontade de cantar Maria, nos guia, nosso caminhar Da vida, Maria, força de lutar Maria, só me dá, vem nos inspirar Mulher, Maria, vem nos abraçar Mulher, Maria, força de lutar Mulher, Maria, força de lutar